Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. E hoje com o review desse queridão aqui ó, Cash and Guns. A edição nacional foi pela Redbox, o designer Ludovic Maublan. Um jogo de 4 a 8 jogadores e vai levar ali em torno de 30 minutos. Se a galera for meio vida louca, meu amigo, não chega nem a 20. As mecânicas são ação simultânea, jogadores com habilidades diferentes, eliminação de jogadores e o toma essa. Qual é a ideia de Cash and Guns? Cada jogador é um mafioso que tá numa mesa sentado dividindo o lucro de um roubo. O seu objetivo é sobreviver até o fim e pegar mais dinheiro que os outros jogadores. Vamos pro bloco 2 onde eu explico melhores regras e mostro os componentes. O bloco 2 vai ser desse jeito porque não tem muita coisa pra mostrar em cima da mesa. No início do jogo você vai sortear essas cartas aqui, que vai dizer qual é o personagem que cada jogador vai utilizar naquela partida. E o bacana é que cada personagem desse tem uma habilidade especial e tem o seu standardzinho aqui, né? O seu... não é a sua miniatura, né? Mas o seu cardboard pra representar na mesa. Bem bacana, tem vários aqui. Tem esse maluco aqui, bem gordudo aqui com... E cada um recebe essa arma de plástico. Quem foi adolescente na década de 90, isso aqui tem cheiro de Kenner, mano. Aquele chinelo que era cheirosão, macio. É a mesma coisa. Eu ia ficar aqui cheirando várias vezes essa negócio aqui. Em cada rodada, 8 cartas dessas vão ser distribuídas na mesa. Que são os itens que foram roubados e que você vai ter que brigar com os outros ali pra poder pegar. Tem as obras de arte, que na verdade é um set collection. Quanto mais você tiver, mais pontos você ganha no final. Tem as cartas que curam vida, as cartas que dão novos pentes de bala pra você poder dar tiro na galera. E as cartas de dinheiro que valem seu valor nominal. Tem a de 5 mil e tem a de mil. Tem de 10 mil também e tem outras também. Tem também os diamantes. E quem tiver mais diamantes no final, ganha esse diamantão aqui de 60 mil, que já é um bom plus pra você poder ganhar o jogo. Quando as cartas de roubo foram colocadas na mesa, cada jogador vai escolher uma carta de bang ou de clique. Vai deixar isso escondido. O chefão conta até 3 e cada jogador aponta sua arma pra outro jogador. Aí você vai escolher continuar ou sair da divisão. Você sai quando tem alguém apontando a arma pra você. Porque se for bang, você toma um de ferimento. E se você tomar 3 ferimentos, você tá fora da partida. Se for o clique, nada acontece e você participa da divisão. Então o esquema do jogo é esse. Você ficar blefando ou não se vai continuar ou se vai matar alguém. O jogo termina no final de 8 rodadas. Aí todo mundo vai contar o que conseguiu pegar do roubo e quem tiver mais dinheiro vence. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Crash and Guns? Como ele é um party game, a dica é se divertir. Zoe, parte pra cima, vamos zoar. A segunda dica é você saber blefar direito. Esse esquema das cartas é limitado. Você só vai ter 8 cartas dessas. Então você tem que saber usar o bang e o clique pra saber tirar do jogo aquele jogador que tá com mais dinheiro. Então a cada rodada fica ligado nas cartas que estão sendo abertas de clique ou de bang pra você saber se o cara ainda tem um bang ali pra poder te matar. Se você tomar 3 tiros, você tá fora do jogo. E o que eu acho do jogo? A minha nota é 7,5. Pra um party game é jogão. Atualmente, bang, saboter e codenames são os party games que eu mais jogo nos grupos que eu participo. Mas o que mais me chama atenção nele é esse esquema dos personagens. Como você tem vários personagens e cada um tem uma habilidade diferente, cada vez que você for jogar é uma experiência diferente. Isso não é muito comum em party games, que tem como objetivo a interação entre os jogadores, a diversão, e ele é muito linear. O Cash and Guns, ele foge um pouco disso por causa dos personagens. Então eu recomendo fortemente na coleção. É um jogo que dá pra outros jogadores, então garante muita gente na mesa e muita diversão. Aproveita que ele tá lançado no Brasil pela Redbox, com regra em português, e já é a segunda edição. Então, rapaziada, um forte abraço. Clica no curtir pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Comenta aí o que você acha do Cash and Guns, se você já jogou, se você curtiu. Um forte abraço e até mais!